E foi enterrado hoje o corpo do empresário Fernando Vilerá, de 42 anos, em Aracatuba. Ele morreu ontem depois de bater o carro em que estava de frente com uma carreta na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Aracatuba. Segundo a polícia, ele teria invadido a pista contrária. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves e as causas do acidente serão investigadas.